Bom dia, bom dia, minhas crias do oitavo ano, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula número 5. Hoje nós falaremos de um tema que requer muita atenção de vocês, beleza? Hoje é o capítulo 2 do livro, né? Lembrando que nós já falamos sobre iluminismo, um tema muito importante. E hoje nós falaremos sobre revoluções inglesas, capítulo 2. Por que eu digo para vocês que vocês têm que ter muita atenção, né? Porque tem muitos detalhes, né? Esse conteúdo tem muitos detalhes, muitos nomes, né? Você tem que estar focado, então desligue tudo o que você está fazendo e foca na aula de hoje, que é de extrema importância, beleza? Gente, mais uma vez eu estou reforçando para vocês aqui a importância de vocês assistirem a essa videoaula, né? Porque, se não, quando você chegar na aula presencial, por exemplo, hoje nós vamos começar a falar de revoluções inglesas. Só que nós não vamos terminar. Eu vou terminar a próxima aula, que será a presencial. Então, chega na aula presencial, você fica boiando, fica, meu Deus, o que esse cabra está falando? O que esse velho está falando aí na frente, pelo amor de Deus? Então, é importante que você assista a videoaula, até para você ficar inteirado, né? Para você não ficar perdido nas aulas presenciais, beleza? Então, vamos lá. Revoluções inglesas. Vamos começar a nossa aulinha agora. Perceba que eu falei revoluções no plural. Isso significa que teve mais de uma, não é não? Pois bem, deixa eu só diminuir aqui, gente, para ficar mais fácil para vocês. Calma. Diminuir aqui, porque senão fica pegando o nome Inglaterra, né? E não dá certo. Botar aqui para baixo. Pronto. Ah, agora deu massa. Então, vamos lá. Repare que eu falei mais de uma revolução, né? Falei no plural revoluções, porque ocorreu dentro de um curto período, um período relativamente curto, né? Mais de uma revolução que vai transformar a história política da Inglaterra, beleza? Eu tenho, por exemplo, a primeira fase, que é a Revolução Puritana e a Guerra Civil. A segunda fase é a República de Oliver Crown. A terceira fase é a restauração da dinastia Stuart. E a quarta fase é a Revolução Gloriosa. Hoje, nós iremos falar das duas primeiras fases dessas revoluções na Inglaterra. Vamos falar sobre a Revolução Puritana e a Guerra Civil. E falaremos também um pouco sobre a República de Oliver Crown. Na próxima aula, já na aula presencial, nós falaremos sobre a restauração da dinastia Stuart e a Revolução Gloriosa, beleza? Então, vamos lá, gente. Ah, antes da gente começar, eu gostaria de dizer o seguinte. Professor, sempre tem essa pergunta. Professor, mas por que a gente estuda a revolução que ocorreu lá na Inglaterra? Gente, essas revoluções foram de extrema importância. Por quê? Por dois motivos. Elas vão marcar o fim do absolutismo na Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra seguia um sistema absolutista com o rei lá, absolutista, que mandava em tudo. Então, essas revoluções, logo após dela, você marca o fim. O fim não existe mais rei absolutista. E também marca a ascensão da burguesia, ou seja, o crescimento de um novo grupo social na Inglaterra, que é a burguesia. A burguesia passa a ter muita importância a partir dessas revoluções. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe as consequências. Gente, eu já falei as consequências da revolução no início da aula. Isso aí é muito bom, porque você já pega assim, quais são as consequências? Aí dizer assim, o fim do absolutismo e o surgimento, o crescimento da burguesia. Pronto, você já sabe responder aí boa parte da prova, né? Então, vamos lá. Gente, vamos começar aí por ela, né? Elizabeth I. Na época, século XVII, você tinha essa criatura que vocês estão vendo aqui na direita de vocês. É, a direita aqui, ó. Muito bem. É, aqui na minha esquerda. Elizabeth I era uma rainha absolutista e governava a Inglaterra, beleza? O que é que a Inglaterra vai marcar o governo de Elizabeth I? Elizabeth, como qualquer outro absolutista, tem o poder nas suas mãos, né? O poder total nas suas mãos, né? Então, durante o governo dela, ela vai incentivar muito as práticas dos corsários. O que é que são corsários, professor? Eu acho que eu já falei isso em sala de aula. Corsários, gente, são piratas. Então, de certa forma, Elizabeth I vai incentivar os piratas. Só que existe uma diferença entre pirata e corsário. Qual é a grande diferença? O pirata, ele vai em busca de tesouros em vários territórios, né? Não, ó, ele vai ter os que conquistar tesouros, né? E quando ele consegue conquistar o tesouro, ele divide o lucro entre eles, né? Os piratas ali e tal. No caso do corsário, ele é um pirata contratado pelo rei. Então, ele vai lá, mas ele tem que prestar conta com a rainha, né? E por que eu botei isso aí como uma coisa muito importante? Esse incentivo aos corsários? Porque, com o passar do tempo, a Inglaterra vai conseguir lucrar muito com a ação desses corsários. Os corsários vão lá em territórios, conseguem pegar tesouro, levar pra rainha, a rainha vai enriquecendo e a Inglaterra vai enriquecendo cada vez mais, né? Por isso que a Inglaterra vai se tornar uma grande potência econômica, né? Graças à prática dos corsários. Então, não esqueça, beleza? Durante o governo da Elizabeth I... Ah, então, só pra encerrar, gente. Os piratas, eles agem por conta própria, os corsários são piratas contratados pela rainha, né? Por a rainha ou por um rei. Tranquilo? E Elizabeth I investiu muito nos corsários e isso fez com que a Inglaterra aumentasse demais o seu lucro e se tornasse uma potência econômica. Outra coisa que vai ocorrer durante o mandato, né? Durante o reinado de Elizabeth I vai ser o enriquecimento de três classes sociais na Inglaterra. Quem eram elas? Primeiras, a burguesia. A burguesia vai crescer muito no governo de Elizabeth I. Professor, quem era a burguesia? Gente, a burguesia é um dos comerciantes ricos, né? Os grandes comerciantes da Inglaterra, né? Os grandes donos de oficinas de manufaturados. Por fim, temos aí... Por fim, não, né? Dois, nós temos aí um outro grupo social da Inglaterra que conseguiu enriquecer muito durante o governo de Elizabeth I, que foi a Gentry. Professor, quem era a Gentry? Gentry era o grupo de ricos proprietários rurais, né? Proprietários rurais, ou seja, proprietários de terra. Os grandes proprietários de terra, né? E você tem um outro grupo que também se beneficiou muito durante o governo de Elizabeth I, que foi os Yomen, né? Que são os pequenos proprietários de terra. Então, burguesia, Gentry e Yomen vão se beneficiar muito durante o reinado dessa mulher que vocês estão visualizando aqui. Professor, mas por que? Gente, a Rainha Elizabeth, ela vai decretar uma lei muito famosa na Inglaterra, que é a lei de cercamento. O que é isso? Ela vai chegar e falar assim, ó, a galera que mora no campo, né? Ó, essas terras do campo aqui, eu vou cercar elas, né? Eu vou cercar e vou colocar pra criar ovelhas nessa terra. Pra poder dar ovelha, eu retirar o lã. Para produzir roupas, tecidos, incentivar a minha indústria texto, né? A minha indústria de tecido. Aí você deve estar se perguntando, Professor, mas e quem vivia naquelas terras? Quando foram cercadas pela rainha, né? Foi morar onde? Quem vivia nessas terras, gente, eram os camponeses. Os camponeses, eles viviam na agricultura, né? Óbvio. E quando a rainha mandou cercar pra produzir ovelhas, né? Os camponeses migraram pra as cidades, porque eles não iam ficar esperando lá moer de fome, né? Já que suas terras foram tomadas, digamos assim, né? Então, eles migraram pra as cidades em busca de uma vida melhor. E o que tem a ver a lei de cercamento com o enriquecimento da Gentry e a Yomen? Ora, se a Gentry era os ricos proprietários rurais e o Yomen era os pequenos proprietários de terra, né? Com a rainha fazendo esse cerco, lógico que essas duas classes sociais iam enriquecer bastante no governo Elizabeth I. Beleza? A Elizabeth, ela não vai viver pra sempre, ela vai morrer, né? Sim, ela vai morrer. E naquela época, quem assume o governo após a morte de Elizabeth I é ele, o primo dela, Jaime I. Esse camarada vocês estão vendo aqui, ó, na minha direita. Jaime I, gente, logo após a morte de Elizabeth I, em 1603, ele vai iniciar uma dinastia, a famosa Dinastia Stuart, beleza? A dinastia nada mais é que uma sequência de governos de membros da mesma família, beleza? Então, Jaime I, quando ele assume, ele também era um absolutista, né? Assim como Elizabeth I. Todos os ex que eu tô falando agora, gente, serão absolutistas. Quando eu falar que não é absolutista, eu digo, gente, não é absolutista. Então, Jaime I, quando ele assume, ele vai ter alguns probleminhas, né? Por quê? Porque ele vai ter alguns probleminhas de cunho religioso, alguns conflitos religiosos. Professor, como assim? Na Inglaterra, gente, naquela época, existia duas religiões, três religiões presentes, né? Quais eram elas? A católica, todo mundo conhece, show, né? O anglicanismo, que era a religião do rei, criada por um rei na Inglaterra, Henrique VIII, beleza? Eu sei que você vai lembrar do anglicanismo, quando nós falamos lá da reforma protestante, lá do ano passado. Então, o anglicanismo. O anglicanismo era a religião do rei e da alta nobreza. Quem era a alta nobreza? Os duques, os príncipes, os condes, beleza? Então, toda essa galera seguiu o anglicanismo. E outra religião que predominava na Inglaterra era o puritanismo. O puritanismo, gente, é uma religião protestante, beleza? Que tem como líder João Calvino. E quem é que seguia essa religião, professor, lá na Inglaterra? Os três grupinhos que eu falei pra vocês logo agora no início, ó. A juventry, e homem, e burguesia. Esses três grupos sociais seguiam o puritanismo, e eles eram conhecidos como os puritanos, beleza? Professor, entendi, certo? Mas qual é o grande problema de ter várias religiões, ter três religiões, digamos assim, né? Na Inglaterra. A gente foca nessas duas, viu? Tinha um catolicismo também, mas foca no puritanismo e no anglicanismo. Massa? Professor, mas qual era o grande problema? O grande problema é o seguinte, gente. Chegou um momento, Jaime I, como ele era absolutista, ele vai impor que o povo da Inglaterra siga o anglicanismo. Ou seja, ele vai querer que gentry, e homem, e burguesia, que eram puritanos, sigam o anglicanismo. Velho, esses grupos não vão gostar da atitude de Jaime. Já vão ficar com o pé atrás. Não, nós somos puritanos, nós queremos ser puritanos, né? Não, contente, Jaime I vai decidir também fazer outra coisinha. Ele vai decidir aumentar os impostos da Inglaterra. Isso também vai chatear muito quem? A burguesia, a burguesia tinha que pagar muitos impostos, porque a burguesia estava chateada, né? Então, gentry, e homem, e burguesia estavam muito chateados com o rei. Não é louco? Sim. Ocorreu também, durante o governo do Jaime I, o parlamento inglês estava muito dividido. Agora eu vou botar aqui pra cima, calma. Então você já entendeu, né, que existiu um conflito religioso na Inglaterra. O parlamento inglês, gente, estava dividido. O que é o parlamento? O parlamento, gente, é uma assembleia composta por pessoas, e essas pessoas, elas representam o povo inglês. Então, o parlamento ajuda o rei a governar. Porém, como na Inglaterra tinha um rei absolutista, o rei absolutista não dava muito cabimento pro parlamento, não. Quando ele decidia fazer uma coisa, ele fazia, e o parlamento tinha que aceitar. Só que, de fato, existia o parlamento. Só que o parlamento também estava dividido durante o governo de Jaime I. Você tinha, dentro do parlamento, a Câmara dos Lordes, que era composta pela alta nobreza, ou seja, os príncipes, os duques, os condes, beleza? Os barões. E você tinha a Câmara dos Comuns, que era representada pela burguesia e também a gentra. E o que acontece? Quando Jaime I decide impor o anglicanismo, que todo mundo tem que seguir o anglicanismo, e ele também aumenta os impostos, o parlamento se volta contra ele. Não, está errado. Jaime I você não pode fazer isso, não. Você não pode impor a religião, e você não pode também querer inventar de aumentar a imposta aqui, não. O parlamento se volta contra ele. Como Jaime I era um rei tranquilo, absolutista, ele vai fazer o seguinte, fechou o parlamento. Fechou. Quem governa agora é só eu. Acabou-se. Não quero zoar daqui nos meus ouvidos. É basicamente isso que ele falou. Não é louco, né? É louco, beleza? Acontece que Jaime I não vai viver eternamente, né? A sua morte, em 1625, e quem vai assumir o governo, vai continuar, dar continuidade àquela dinastia Stuart, vai ser o filho de Jaime I, que é, sim, esse camarada aqui, ó, Carlos I. Carlos I vai seguir as mesmas ideias do pai. Vai ser um rei absolutista, vai continuar aumentando o imposto, tanto é que ele vai criar um imposto muito conhecido, que é chamado de Ship Money, que é um imposto que a... a base naval na Inglaterra tinha que pagar, né? Então, era mais imposto criado por Carlos I. Então, essa dinastia que começou lá com Jaime I, a dinastia Stuart, aumentou demais os impostos, e quando aumenta o imposto, acaba fazendo com que a burguesia ficasse descontente. Uhum, burguesia. Olha, o que vai acontecer, né? Como ele criou esse imposto, o Ship Money, o pessoal vai começar a ficar com uma raiva dele, vai dizer assim, não, não pode, queremos a cabeça desse camarada aí, ó, Carlos I. Queremos que ele saia, não dá mais pra ficar assim, né? O que que Carlos I vai fazer? Ele vai invadir o parlamento, invadir a Câmara dos Comuns, que era formada por quem? Burguesia e Gentry, né? Então, ele vai invadir as câmaras do comum, a Câmara dos Comuns, e vai fechar, né? Fechei, quem manda aqui sou eu, e vocês têm que aguentar isso, né? Gente, quando ele fecha a Câmara dos Comuns, né, formada pela burguesia e a Gentry, lembrando que burguesia e Gentry eram os puritanos, seguiam o puritanismo. Então, os puritanos da Inglaterra vão iniciar uma guerra civil contra o rei Carlos I, né? Então, você vai ter início aí, a primeira fase da Revolução, a Guerra Civil e a Revolução Puritana, que vai ocorrer entre o ano de 1642 a 1649. Resumindo pra você entender, a Guerra Civil, né, Guerra Civil porque é uma guerra interna, né? Vai ser uma guerra entre o parlamento e o rei, né? E por que que leva também o nome de Revolução Puritana? Porque esse parlamento que se revoltou, que se voltou contra o rei, né, era formado basicamente pela burguesia e a Gentry, e eles eram puritanos, eles seguiam o puritanismo. Daí o nome é Revolução Puritana. Eles também estavam chateados com a ideia do rei querer impor o anglicanismo. Então, você vai ter o início da Guerra Civil aí e Revolução Puritana, beleza? Pergunta que não quer calar. Professor, me diga uma coisa. Quem é que vence? O rei ou o parlamento? O parlamento estava muito chateado com o rei porque o rei estava cada vez mais absolutista, gente. Mandando, esquecendo do parlamento. O parlamento não tinha voz, não tinha autonomia. E, no caso, era pro parlamento ajudar o rei a governar, né? Quem é que vence? Parlamento ou o rei? Sim, quem é que vence é os puritanos. Ou seja, boa parte do parlamento. Aí vou ter que tirar o daqui de novo, né? Mas o parlamento, gente, ele só vence por conta da ajuda desse camarada aqui, ó. Ele. Oliver Crown. Oliver Crown, gente, ele era o líder dos puritanos. Ele vai organizar um exército, né? Ele não vai só organizar, como ele vai remodelar o exército. Porque antes, como é que funcionava o exército? Na Inglaterra, né? Na época da dinastia Stuart. Só em você ser rico, você conseguia um cargo alto no exército. Então, os cargos eram conforme a sua posição social. Se você fosse rico, você conseguia um cargo alto. Se você não fosse pobre, você conseguia um cargo baixo. O que é que o Oliver Crown fez, né? Ele vai montar um exército, vai organizar um exército e vai dizer que esse exército agora vai ser movido ao mérito. O que é que significa isso? Se você for um bom guerreiro, um bom soldado, você vai conseguir a promoção. Caso você não seja, você não consegue. Ou seja, você consegue aí a promoção através das suas próprias forças, beleza? Do seu próprio mérito. Isso vai fazer com que o exército fique cada vez mais poderoso. Porque todo mundo vai querer dar o sangue para conseguir a promoção, né? Através de seus próprios méritos. Então, o exército de Oliver Crown vai ficar imbatível, né? Imbatível. E eles vão conseguir vencer a Guerra Civil. Sim, Guerra Civil vencida aí por Oliver Crown. Professor, me diga uma coisa. O que é que vai acontecer com o rei? Gente, o rei vai ser morto, beleza? Carlos I perde a guerra e é decapitado, gente. Oliver Crown fala assim, ó. Corta, corta a cabeça desse infeliz, beleza? A partir daí, gente, você vai começar uma nova era na Inglaterra. E quem governou essa nova era foi ele. O líder do exército puritano. Oliver Crown. Oliver Crown vai implantar um novo sistema de governo na Inglaterra chamado de República. Beleza? Vai ser o único momento que vai ter República na Inglaterra. Quem é que é Oliver Crown? Como é que vai ser o governo dele, professor? Explica pra nós. Primeiro, o Oliver Crown vai entrar. Ele vai combater os seus inimigos. Os inimigos internos e externos, né? Ele vai confiscar as terras da Igreja Anglicana. Ou seja, as terras que eram da Igreja Anglicana ele vai trazer agora para o exército puritano. Para o governo da República Puritana, beleza? E ele vai apoiar os dois grupos que lutaram ao lado dele. A burguesia e a gentro. Então, ele vai tomar várias medidas que vão favorecer esses dois grupos. Beleza? Aí, outra coisa que Oliver Crown vai fazer. Ele vai criar uma lei que deu muito o que falar na época. Conhecido como os atos de navegação. Os atos de navegação. Lei criada em 1651. Professor, me diga bem rapidinho, de uma maneira fácil. Porque eu já estou ficando é doido. É muito nome. É Carlos I. É Jaime I. É Elizabeth I. É Oliver Crown. É Gentry. Me diga o que é os atos de navegação. Gente, era basicamente o seguinte. Ele determinou, Oliver Crown. Toda e qualquer mercadoria que entrar ou sair da Inglaterra tem que ser através de navios ingleses. Ou seja, só pode entrar ou sair mercadorias se essas mercadorias forem transportadas por navios da própria Inglaterra. Professor, mas qual era a ideia dele fazer isso? Gente, ele fazendo isso, ele controlava o comércio da Inglaterra. Ele controlava tanto as exportações como as importações. Então, para ele, ele conseguia ter o controle maior através disso aí, entendeu? Mas, teve um país que ficou muito descontente, ficou muito chateado com essa atitude dele. Que foi a Holanda. A Holanda, ela rivalizava na época muito com a Inglaterra. Detalhe, os atos de navegação, como os navios só podiam ser ingleses, a Inglaterra vai virar uma grande potência naval nessa época. Então, enfim. A Holanda vai ficar muito chateada com a Inglaterra, com o Oliver Crown. Com essa atitude, com os atos de navegação. E vai iniciar um conflito com a Inglaterra. Então, você vai ter uma guerra entre Inglaterra e Holanda. Meu Deus, mais confusão, professor. Mais confusão, gente. Mais confusão. Então, é o seguinte. Essa guerra quem vence é a Inglaterra. E ela, como ela venceu a Holanda, que era também uma grande potência na época, a Inglaterra vai se tornar aí, e vai receber o apelido da Rainha dos Mares, né? Porque ela vai se tornar uma grande potência naval. Que ela vai comandar ali todo o comércio da Europa durante muito tempo. Beleza? Show de bola. Show de bola. Agora, próxima aula, nós falaremos aí... Ah, detalhe. Só para a gente finalizar a era Crown, né? O Oliver Crown, aos poucos, ele vai começar a se tornar um governante muito parecido daquilo que ele tanto criticou. Muito parecido com o rei absolutista. Ele vai começar a perseguir seus opositores. Ele vai começar a mandar matar, né? Então, a própria burguesia vai começar a ficar um pouco chateada com ele, né? Tanto é que o rei, ele vai criar, o governante Oliver Crown, ele vai criar aí o poder hereditário e vitalício. Ou seja, ele poderia governar pela vida toda e quando ele morresse, quem ia governar era o filho dele. E o Oliver Crown, ele tinha um filho, que era o conhecido Richard Crumb. E ele vai governar logo após a morte de Oliver Crown. E na próxima aula, nós veremos aí como será o governo do filho de Oliver Crown, na Inglaterra. E vocês também vão ver que um outro rei absolutista vai voltar para a Inglaterra. Professor, eu achei que tinha acabado. Mataram o rei absolutista. Eu achei que a Inglaterra tinha se livrado do absolutismo. Pois é, gente. O rei absolutista vai voltar. Professor, ele vai voltar do mundo dos mortos. Não, gente, vai ser outro, pelo amor de Deus. Eu vou dar logo um spoiler. Vai ser o filho de Carlos I. O rei que foi decapitado. E ele vai voltar e vai instaurar uma nova monarquia. Instaurar novamente o absolutismo na Inglaterra. Beleza? Então, na próxima aula, nós falaremos sobre a volta do absolutismo na Inglaterra e a Revolução Gloriosa. Show? Massa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, mas vamos fazer uma questãozinha bem rápida para vocês verem que o negócio é fácil, né? Só trouxe uma. O período em que Oliver Crown dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o ato de navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como... Eita, nós! Letra A. Monarquia absolutista? Não, né? O Oliver Crown não era um absolutista. Ele lutou contra o absolutismo. Monarquia constitucional? Pode ser, né? Restauração Sturt? Não, gente. Sturt era o rei Carlos I. Ele era da dinastia Sturt, né? D. República Puritana? Ou é Revolução Gloriosa? Gente, Oliver Crown era líder de quem? Dos puritanos. Então só pode ser a letra D de domínio, né? República Puritana. Essa é a República de Oliver Crown, logo após a Guerra Civil e, consequentemente, a Revolução Puritana. Massa? Show! Por hoje é só, né? Página pra casa. Colocando aqui pra vocês visualizarem. Professor, qual é a página pra casa? Página 35. Eu tô melhorando, hein? 24 minutos a aula. Tá abaixando o tempo. Página 35. Faça um exercício. Qualquer dúvida vocês podem tirar na aula presencial ou na agenda Edu. Beleza? Muito importante que vocês tirem suas dúvidas. Foi massa, galera. Foi show. Até a próxima aula. Valeu. Abraço.